Nós estamos trabalhando firmemente para aproveitar a oportunidade de ser sede da COP30 na caminhada da construção de uma nova história para a floresta amazônica, para o estado do Pará e para os nossos povos, permitindo que a floresta viva possa ter valor ambiental e valor social, transformando com isto a vida das pessoas que nela moram. E chegar à COP30, ser sede do maior evento climático do planeta, é um grande momento de chamar o mundo a olhar pela floresta e pelos seus povos e construir este novo momento. De que o mundo possa olhar pela floresta e possa compreender de que as urgências climáticas fazem com que a floresta seja uma grande solução. E a partir disto, com o financiamento climático, construamos a preservação do meio ambiente e a preservação da vida das pessoas. E a partir da floresta e a partir da floresta e a partir da floresta. Obrigado.